Mas que final emocionante! McQueen e Swift estão colados! Como é que tá aí atrás, Bob? Muita poeira? Eu tô na sua bota. Se vacilar, eu passo. A bandeira indica que é a última volta. McQueen na liderança. Legal! Vamos ver o verso! Uhul! Puxa vida! Caramba! O Jasmine Storm vence a corrida! Numa arrancada incrível! Nem o relâmpago, nem o Bob esperavam por essa! Olha, uma coisa é ser rápido. Acontece que nunca vimos ninguém receber a bandeirada numa velocidade e potência dessa. Nem mesmo o relâmpago em quando apareceu. Ô, Bob, quem é esse? É o... Jackson Storm. É. Ele é um dos novatos. Jackson! Bob Jackson! Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Oi! Jackson Storm, né? Bela corrida hoje. Uau! Obrigado, Sr. McQueen. Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer. Ah, valeu. Peraí. Você disse vencer ou conhecer? Acho que entendeu bem. Ah, o quê? Storm, vamos tirar uma foto! Vamos sim, claro. Vamos tirar uma foto. Aliás, tirem um monte de fotos, porque o campeão aqui tem sido um modelo pra mim há vários anos. E olha, bota anos nisso, né? Eu adoro esse cara. Acho que magoei alguém. Pois é, Daryl. O Jackson Storm mudou o cenário das corridas. Temos mais seis corredores da nova geração na pista. E seis veteranos demitidos nessas vagas. Bom dia, campeão. Como vai a nossa lenda viva hoje? Ah, continua bem viva. Obrigado. E olha, eu agradeceria. Não acredito que eu tô correndo com relâmpago McQueen na sua última temporada. Tá falando sobre o quê? Boa, bandeira verde. Boa sorte, campeão! Vai precisar! Uma maneira dos Storms da nova geração serem mais eficientes é terem habilidade para manter o melhor traçado, volta após volta. Terceira vitória do Novato Sensação. O Storm é diferenciado. E o principal motivo pra isso é que ele treina nos mais novos e modernos simuladores. Essas máquinas criam uma experiência de corrida virtual tão real que os corredores nem precisam de uma pista. A habilidade do Storm de manter o traçado é algo jamais visto. Outra vitória inacreditável! O eficiente de arrasto 2% mais baixo. Que última volta! 5% de aumento na aderência. Vitória de número 7! Velocidade com 1,2% de aumento. Incrível! Nove! O grande campeão Tick Hicks está aqui com o corredor que está dominando o circuito Jackson Storm. Mais uma vitória fácil sobre o velho Cachão. Não podemos dizer tchau, tchau, porque ele tá sempre atrás, não é mesmo? Não, 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 Tick. O McQueen é um veterano campeão muito habilidoso. Ele é o competidor mais velho do esporte. Até que não foi fácil vencê-lo. Oi, campeão! Ué, cadê seus amiguinhos? Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Aí, McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Urte a aposentadoria! Storm de novo na frente! Inacreditável! McQueen está perdendo posições! Perdendo posições! Irrã, irrã, irrã! Não! Não! O campeão da Copa Pistão, Jackson Storm, alcançou um novo recorde hoje quando obteve a mais rápida volta já feita, com inéditos 341 km por hora. Uau! Então, o que acha, certeza? O Stormzinho vai começar com mais uma vitória? Bem provável, Chick. Baseado em seus mais recentes tempos e na temperatura prevista para o dia da corrida, as chances do Storm de vencer são de 95,2%. Espera um pouco. Quem é? Eu pus uma cunha ali pra você ter um concorrente. Olha, vai dar tudo certo hoje. E não importa o que aconteça, vai pintar outro novato e vão esquecer de você. Que bom que estão aqui. Uau! Que fantasia boa! Tira uma selfie comigo. É tão legal conhecer a minha fã número um. Ah, que sem noção. Ela não é uma fã, Storm. Uau! E aí, campeão? Soube que vai vender para Barros depois de hoje. É sério? Aí, pode separar a primeira caixa pra mim, beleza? Ramíris em terceiro! Qual é a sua história, Storm? Oi, garota fantasiada! Achei que você só estava aqui porque seu GPS estava quebrado. Não dê ouvidos a ele, Cruz. Fica tranquila. O importante é que você está bem. Não liga pra todo mundo que diz que você não devia estar aqui. Ele quer te desconcentrar. Eles não precisam saber o que você e eu já sabemos, que você pode se fantasiar como quiser, mas nunca vai ser uma de nós.